Chegou o palhaço agora Olá! 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 Boa noite, frivolito! Oi, meu irmão! Como vai, como vai, como vai? Tudo bem, tudo bem? Olha, frivolito, que público lindo! Que animado! O que você veio ter pra gente essa noite? Uma dinada de trompete! Olha, qual é o tema? Bem saber, bem saber noite! Que horrível! A menina canta, a testa é toda tuya! Ah, mas eu preciso que ninguém me atrapalhe! Tranquilo! Sacou, ele tá atrapalhando esse negócio! A menina canta, a menina quinto! A menos! Não vou acontecer! A menos! A mais!